Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e eu tô com uma dúvida de um aluno aqui espetacular pra mostrar pra vocês. Quando acontece esse detalhe? Dá só uma olhada. Olha só pessoal, nesse caso aqui, o que tá acontecendo? Você pode perceber que aqui nós temos duas situações. Uma que é o preenchimento que tá aqui, que ela tá conectada nessa parte, muito bem conectada. E a outra parte, por exemplo, essa daqui é a linha externa, linha interna, e aqui são os topos ou a base que não está conectada muito bem na lateral. E aí ele me perguntou como é que posso fazer pra melhorar isso aqui. Uma das formas é a seguinte, aqui olha só, nós temos porcentagem de sobreposição do preenchimento de 30%. Isso aqui é referente ao preenchimento, quando o preenchimento ele não está aderindo muito bem ao contorno. E se você for vir pra cá, isso aqui já é o padrão, tá? Quando a gente olha aqui no superior e inferior, ele também tem essa opção aqui, ó. Porcentagem de sobreposição do contorno. Então, nesse caso aqui, tá em 10% só. Então, esse valor, se tiver ficando muito longe essa parte do topo e da base, você pode aumentar esse valor e ele vai chegar mais próximo. Tá aí, galera, uma dica simples que acaba, às vezes, prejudicando por demais a qualidade das suas peças. Espero que tenha gostado. Até a próxima! Tchau, tchau!